Oi galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor E sejam muito bem-vindos, galera, a mais um vídeo no canal Então, galera, já manda deixa seu gostei, galera E, gente, se inscreveu aqui no canal, galera, que é muito importante E, galera, logo com isso, gente, ativa as notificações, galera Porque, galera, com essa notificação de novo aqui no canal, você tem que se inscrever aqui no canal E ativa as notificações, galera E, gente, já deixei, galera, desculpa pelo meu cabelo, né, mano, que eu quase acabei de acordar, né E, galera, é o seguinte, hoje, gente, estou aqui para trazer um vlog, beleza Porque hoje, galera, eu vou estar explicando, passo a passo, o que aconteceu com a minha conta, né Do YouTube, com a minha conta de 300 inscritos Para quem não sabe, galera, eu tinha um canal, beleza, de 300 inscritos Mas, infelizmente, eu acabei perdendo Então, vamos começar, galera Primeiramente, eu vou estar falando para vocês o que aconteceu certinho Bom, galera, o que aconteceu esses dias, né Foi esses dias, inclusive, essa semana Eu estava, tipo, meu celular ainda estava na assistência, né, mexendo E, tipo, assim, eu estava aqui, galera, no meu computador, mexendo de bola, né, e tal Aí, de repente, galera, tipo assim, eu fui mexendo na minha conta do Google, sei lá Tipo, mano, do nada, eu vejo lá, minha conta excluiu Eu não sei de acho que excluiu Eu não sei se eu ativei alguma coisa E, tipo, assim, galera, o cara da assistência falou Bom, pode ter sido o que aconteceu por você Por ter a sua idade Porque, assim, galera Como eu criei minha conta em 2000 Porque eu nasci em 2006 Eu coloquei data de nascimento em 2006 Então, tipo assim, como vocês sabem Hoje em dia, agora, você não pode mais colocar Data de nascimento para cima de 2006 Então, mano, se você vai criar uma conta para o seu irmão, cara Colocar 2001, 2005 Galera, não coloque, coloque 1900 alguma coisa Porque se você colocar 2000 Ele, tipo, daqui a um tempo vai excluir sua conta, beleza? E aconteceu, galera E, gente, vou falar para vocês Aí eu fui lá e cliquei no meu canal Fui lá, Vitor Gamer Aí na hora que apareceu Porque o meu canal apareceu de primeiro, né? Eu fui lá, entrei Bum, não tinha, não tinha nada Mano, aí eu falei Caramba, velho, o que aconteceu? Aí, tá, pesquisei Vitor Gamer, joguei, blá, blá, blá E já me tem, GTA, né? Aí eu apareci de primeiro Aí depois que eu vejo, eu falei Mano, eu fiquei de boca aberta Falei, mano, o que aconteceu? Mano, a gente desesperou Falei, mano, mano, fudeu, fudeu, fudeu Mano, o que eu tive que fazer? Aí eu peguei e colei o link Tava no computador Colei o link, galera Aí, mano, quando eu fui ver Apareceu, galera Essa conta do Google não existe mais Por termos de política Galera Pensa no... Mano, é porque Tipo, eu não sou quase de chorar, né? Mas, galera Pensa no moleque que chorou Galera do céu Gente, ó, mano Eu chorei para os meus olhos, ó Ficou tudo vermelho, galera E falar para vocês Foi o pior dia da minha vida E, mano, isso foi antes do ano 9 Então, resumindo Eu terminei uma em 2018 com um... Que, né? Que nem uma merda Porque com chato de ouro Eu não terminei foi nada Porque, tipo, eu só terminei Né? Porque, tipo, não aconteceu Merda nenhuma Aconteceu, tipo Aconteceu isso, galera Mas coisas acontecem, né, galera? Aí depois disso Já fui me acostumando Criar outra conta Mas eu fiquei muito triste, galera Porque eu já tinha aquele canal Já fazia uns dois anos já, né? E, tipo, aquela conta do Google Eu acho que já tinha uns dois anos Mas agora, galera Eu quero que essa aqui Vai ficar Então, mano Vamos tentar bater mil inscritos Nessa conta Porque, galera Sério Eu quero... Aí, mano Aí eu falei Mano, tive que criar outra E, galera Sério, não é fácil Você criar outra conta Você tem que colocar o e-mail Data de nascimento Blá, blá, blá Mano O negócio pede um monte de coisa, velho Então, tipo assim, galera Foi o pior dia da minha vida Beleza? Então, galera Mano Eu digo uma coisa, galera Mano, hoje eu só graças a Deus, né Mano Que eu queria outra conta Mas, fala pra vocês Foi difícil? Foi Mas isso é o que, né, galera Coisas acontecem, mano Você não vai ficar com aquela conta Pro resto da vida, né Bom, depende também, né Se você cuidar da conta Não vai ficar, né Então, vou fazer o seguinte, galera Vou finalizar esse vídeo por aqui Mas, se você gostou desse vídeo Deixa o like, galera Se inscreve no canal Compartilha com os amigos O canal aqui Um forte abraço E a nós Valeu Falou E fui